Eu acho que agora estou entendendo o seu pensamento Elizabeth, eu não sei, peraí Mas eu preciso falar os zeros antes ou não? Ui, eu não sei o que aconteceu comigo nessa quarentena Eu tô tendo uma relação muito difícil de convivência Tô sufocada, eu não tenho espaço, eu não consigo fazer as minhas coisas Eu não consigo comer o que eu quero Sabe quando você vai tomar banho e alguém vai lá e bate na porta Inclusive eu tô até com medo de me ouvirem Eu não quero que me ouçam Eu moro sozinha Vieram passar a quarentena comigo, entendeu? E aí agora eu me sinto afastada da minha melhor amiga Você entende como você é afastada do seu porto seguro? Desculpa, achei que estavam falando com você Essa primeira pessoa que chegou foi o Pedro, é isso? A gente namorou uns seis meses A gente vira e mexe, a gente volta A gente não volta, a gente tem aqueles remembers, sabe? Ai, eu preciso confessar Eu mandei uma mensagem pro Pedro Eu não sei como ele apareceu aqui Uma vez ou outra, num rolê Normalmente porque eu não tô carente O Pedro é louco E aí ele apareceu e ele não saiu mais Não, não sou o Pedro, tudo bem não Quem chegou na caravana? O Júnior! O Júnior não pode sonhar que eu estou com outra pessoa Tendo os remembers com o P E aí no determinado momento eu tirei uma foto Eu não postei a foto Eu juro que eu não postei a foto Eu acordei no outro dia Com o Júnior batendo na minha porta Porque era meu ex Porque eu namorei o Júnior depois do Pedro Porque o Pedro Era aquele todo meloso Aquela coisa Mas e o Júnior era um Ah, gostosão Não sei o quê Achei que eles estavam brigando Parou no Júnior ou chegou mais alguém? É Pedro e Júnior? Ah, ah Quem foi que apareceu? Falou Quem? O Ralf Mas é que ele não gosta do nome Aí todo mundo chama ele de falou Eu queria uma vida mais leve Assim, aquele peso exibicionista do Júnior Ah, mais energia Eu queria uma coisa mais... O problema é que ele é desapegado demais O primeiro mochilão dele Que ele comprou a Kombi Que ele foi lá pro Tocantins Subarabá Aí ele encasquetou Que ele tinha que conhecer os extremos do mundo Pro deserto do Saara Calor e frio do deserto Eu não tinha condição de ir com ele Eu tava começando um emprego novo Aí as nossas vidas fizeram assim O nosso sexo era uma coisa E foi Aí ele me disse Que ele ia me pedir em casamento Junto com os pinguins Aí foi onde eu percebi de fato Que ele me amava Então ele não tomava banho dois dias Desapegado de uma... Você entende o que tá acontecendo? Aí ele foi pro sul Depois ele foi pro norte E como foi que ele caiu aí no tempo que? Que eu era a estrela guia da vida dele E agora você tá tendo que conviver com os três Eu tô conversando com o meu irmão É, Júnior Meu irmão me ligou Eu tenho um irmão, sabia? Você tá com a Heloísa e com a Mônica aí? Com você, Dudu? Tô, elas querem brincar Elas querem brincar Querem muito brincar Cadê? Tia Bete Tia Bete Tem a cunhada Cão sua Pedro Falou, falou que quer Perguntou se você mora em Amsterdã Todo mundo já viu? Prazer Tá Já vi Deixa um minuto Eu só vou falar com o meu irmão Por favor Por favor Tô, leva isso Junto com você Respira Faz essas coisas holísticas aí Que o povo faz Que eu não acredito Mas tem um negócio de respirar Dos chakras não sei aonde A sua casa Onde você mora Qual é a metragem? Não sei, 16, 17 metros quadrados Eu acho que você vai ter Que dividir esse território Em três territórios De cinco metros O território todo é seu Você tem que ser dona desse espaço Pode ser a coisa da fita crepe Coloca um em cada território Quem manda é você Você tá dando um loteamento Pra cada um desses rapazes Ah, eu tô tão carente Vou passar um tempo com o Pedro Ah, hoje eu tô no fogo Tô pro Fábio Se for dona Eu quero estar lá Pra alguém que me permita Me mostrar Vai pro Júnior Você que tem que estabelecer O horário de cada um Se a gente for pegar Pra base do dia A gente for estabelecer O dia ele tem três turnos Como é que a Elisabeth acorda? Como é? Como é essa Elisabeth de manhã? Eu fico amorosa Fogosa, né? Fogosa, que chama Você tem que acordar Com o... Acho que com o Pedro Eu adorava quando ele me acordava Com um beijinho O Pedro te satisfaz sexualmente, Elisabeth? A gente tem que chapar Não, não, não Não pode até camar Então você tem que acordar com quem? Com o Paulo Isso já te deixa mais desarmada, né? Mais meio humorada Pros outros dois turnos Pós-almoço Elisabeth tá pra compra Tô na minha correria Fazendo as minhas coisas ali O mundo é meu Suficiente total Autossuficiente E a noite Que geralmente é aquele horário Que a gente percebe O fracasso que a gente é De tudo que não deu certo, né? Que a vida não vale a pena E que é uma luta inútil Você precisa do... Do Pedro Vai dizer toda aquela mentira Que a gente gosta de ouvir Que vai dar certo Que vai passar e tudo Aí você dorme Acorda Fogosa, né? Porque a ressaca da derrota É a excitação Uma vez que eles Ultrapassem a fronteira Da planta baixa Porque tem muito isso, né? Principalmente homem Ele reage muito A partituras, né? A partituras físicas Que é o... Ah, não Tá Só abrir assim, ó A tampa da máquina de lavar E olha E olha pra eles Fumidando Desculpa, Lúcio Eu não tenho máquina de lavar Tem balde? Você fez ali a faixa de gás Cinco metros pra cada Sobrou dois Naquele cantinho do dois Que é só a entrada E o cantinho Você deixa um balde Até a metade com candida Vai jogando o dedinho De todos os produtos de limpeza Que você tem Quando alguém Algum deles Ou interromper Ou querer falar mais alto que você Ou não deixar ser quem você é Mostra o balde É aqui que você quer ir Isso é usado em vários países É aqui que você quer ir É aqui que você quer mergulhar Pois então você me respeite Você me obedece Porque senão, ó Apenas com um Com complexidades Com camadas Ninguém quer isso A gente quer Homem A gente quer que seja chapado Mesmo porque eu já provei de todos eles E eu não consigo Completo não funciona Não, e eles nem tem material pra isso Pra complexidade que é Ter alguém como A Elisabeth Pedro de noite Quando eu estiver me sentindo fracasso Falou de dia Quando eu estiver De manhã Quando eu acordar Eu precisava daquela energia Aquele pós-ioga Aquela coisa E o Júnior No almoço Falou que eu tinha uma mulher empoderada Tá ótimo Você já vai estar fazendo Minha casa Minha vida Com eles E essa é a grande coisa Da especulação imobiliária Porque o que vai contar Pra eles É embaixo da cama Em cima da cama Eles não tem direito de nada O loteamento Ele passa por debaixo Assim Você vai Vai fazer Mas é Em começo do contrato Entendeu? A geladeira também é minha É tudo seu E eles estão quase sublocando Assim como o Cremonte Faz com os moradores Em gota d'água A gente faz hora Faz fila Na fila do meio-dia E não é pra ver Maria Agora é pra ver Elisabeth O que é que eu vou fazer? Ah, eu determinei Eu pesquisei alguns sintomas, né De alucinações Delírios Coisas assim Quando eu disse Ah, acho que ela deve ter Múltiplas personalidades Aí eu disse Como é que eu vou ajudar ela? Ela tava pensando Não, eu tinha determinado Que eu era chefe de cozinha É, eu fui pesquisar Os pratos típicos escocês Caso você vierse me perguntar Tchau 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 Tchau